Seja muito bem-vindo ao canal Podcast Books. Ajude no crescimento do canal para receber mais conteúdos educativos. Canais pequenos como este é muito fácil deixar de existir, então deixe seu like de incentivo e inscreva-se no canal e ative o sininho. A batalha pela sua mente por Dick Sutfen, técnicas de persuasão e lavagem cerebral, sendo usadas atualmente no público, o nascimento da conversão religiosa. Lavagem cerebral no revivalismo cristão em 1735. A explicação pavloviana das três fases cerebrais. Pregadores renascidos. Passo a passo, como eles conduzem o reavivamento e os resultados fisiológicos esperados. A técnica de voz ritmada, usada por pregadores, advogados e hipnotizadores. Novas igrejas do êxtase. Os seis passos para conversão. O processo de decognição. Técnicas de parar o pensamento. A técnica venda com fanatismo. Os verdadeiros crentes e os movimentos de massa. Técnicas de persuasão. Sim, sim, comandos embutidos, choque e confusão, e a técnica intercalada. Técnicas subliminares. Vibrato e ondas F, frequência extremamente baixa. Indução ao transe com vibrações sonoras. Mesmo observadores profissionais serão possuídos nas assembleias carismáticas. A técnica. Única esperança para assistir e não ser convertido. Programação não detetável com neurofone. Através da pele. O meio de controlar as massas. Eu sou Dick Sussfen e esta fita é uma gravação de estúdio, uma versão expandida de uma conferência que fiz na Convenção do Congresso Mundial de Hipnotizadores Profissionais em Las Vegas, Nevada. Embora a fita traga um copyright para protegê-la de duplicações e vendas ilegais, neste caso, eu convido os indivíduos a fazer cópias e dá-las aos amigos ou qualquer pessoa em posição de divulgar esta informação. Embora eu tenha sido entrevistado acerca deste assunto em muitos locais, rádios e programas de entrevistas em TV, os meios de comunicação de massa parecem estar bloqueados. Porque isto poderia resultar em desconfiança, investigações dos meios de divulgação e de seus patrocinadores. Algumas agências governamentais não querem que esta informação seja divulgada. Nem os movimentos de novos cristãos, os cultos, e mesmo muitos treinadores de potencial humano. Cada uma das coisas que vou relatar apenas exporá a superfície do problema. Eu não sei como o abuso destas técnicas pode ser parado. Eu não penso que seja possível legislar contra algo que frequentemente não pode ser detectado. E se os próprios legisladores estão usando estas técnicas, há pouca esperança de o governo usar leis assim. Sei que o primeiro passo para iniciar mudanças é gerar interesse. Neste caso, apenas um movimento subterrâneo poderia provocar isto. Falando deste assunto, estou falando acerca de meu próprio negócio. Eu sei disto, e sei quão efetivo isto pode ser. Eu faço fitas de hipnose e de técnicas subliminares, e em alguns de meus seminários, uso táticas de conversão com os participantes para torná-los independentes e autossuficientes. Mas, sempre que uso estas técnicas, eu ressalto que estou usando as, e todos podem escolher entre participar ou não. Eles também sabem qual será o resultado desejado. Então, para começar, eu quero declarar o que é o fato mais básico de todos acerca de lavagem cerebral. Em toda a história do homem, ninguém que tenha sofrido lavagem cerebral acreditará ou aceitará que sofreu tal coisa. Todos aqueles que a sofreram, usualmente defenderão apaixonadamente os seus manipuladores, clamando que simplesmente lhes foi mostrada a luz, ou que foram transformados de modo miraculoso. 1. O nascimento da conversão. Conversão é uma palavra agradável para lavagem cerebral. E qualquer estudo de lavagem cerebral tem de começar com o estudo do revivalismo cristão no século XIX, na América. Aparentemente, Jonathan Edwards descobriu acidentalmente as técnicas durante uma cruzada religiosa em 1735, em Northampton, Massachusetts. Induzindo culpa e apreensão aguda e aumentando a tensão, os pecadores, que compareceram aos seus encontros de reavivamento, foram completamente dominados, tornando-se submissos. Tecnicamente, o que Edwards estava fazendo era criar condições que deixavam o cérebro em branco, permitindo a mente aceitar nova programação. O problema era que as novas informações eram negativas. Ele poderia então dizer-lhes, vocês são pecadores. Vocês estão destinados ao inferno. Como resultado, uma pessoa tentou e outra cometeu suicídio. E os vizinhos do suicida relataram que eles também foram tão profundamente afetados que embora tivessem encontrado a salvação eterna, eram também obcecados com a ideia diabólica de dar fim às próprias vidas. Uma vez que um pregador, líder de culto, manipulador ou autoridade atinja a fase de apagamento do cérebro, deixando-o em branco, os sujeitos ficam com as mentes escancaradas, aceitando novas ideias em forma de sugestão. Porque Edwards não tornou sua mensagem positiva até o fim do reavivamento, muitos aceitaram as sugestões negativas e agiram, ou desejaram agir, de acordo com elas. Charles J. Finney foi outro cristão revivalista que usou as mesmas técnicas quatro anos mais tarde, em conversões religiosas em massa, em Nova York. As técnicas são ainda hoje utilizadas por cristãos revivalistas, cultos, treinadores de potencial humano, algumas reuniões de negócios, e nas Forças Armadas dos Estados Unidos, para citar apenas alguns. Deixem-me acentuar aqui que eu não creio que muitos pregadores revivalistas percebam, ou saibam que estão usando técnicas de lavagem cerebral. Edwards simplesmente topou com uma técnica que realmente funcionou, e outros a copiaram e continuam a copiá-la pelos últimos 200 anos. E o mais sofisticado de nosso conhecimento e tecnologia tornou mais efetiva a conversão. Sinto fortemente que está é uma das maiores razões para o crescimento do fundamentalismo cristão, especialmente na variedade televisiva, enquanto que muitas das religiões ortodoxas estão declinando. Às três fases cerebrais, os cristãos podem ter sido um dos primeiros a formular com sucesso a lavagem cerebral, mas teremos de ir a Pavlov, um cientista russo, para uma explicação técnica. Nos idos de 1900, seu trabalho com animais abriu a porta para maiores investigações com humanos. Depois da Revolução Russa, Lenin viu rapidamente o potencial em aplicar as pesquisas de Pavlov para os seus próprios objetivos. Três distintos e progressivos estados de inibição transmarginal foram identificados por Pavlov. O primeiro é a fase equivalente, na qual o cérebro dá a mesma resposta para estímulos fortes e fracos. A segunda é a fase paradoxal, na qual o cérebro responde mais ativamente aos estímulos fracos do que aos fortes. E a terceira é a fase ultra-paradoxal, na qual respostas condicionadas e padrões de comportamento vão de positivo para negativo, ou de negativo para positivo. Com a progressão por cada fase, o grau de conversão torna-se mais efetivo e completo. São muitos e variados os modos de alcançar a conversão, mas o primeiro passo usual em lavagens cerebrais, políticas ou religiosas é trabalhar nas emoções de um indivíduo ou grupo, até eles chegarem a um nível anormal de raiva, medo, excitação ou tensão nervosa. O resultado progressivo desta condição mental é prejudicar o julgamento e aumentar a sugestibilidade. Quanto mais esta condição é mantida ou intensificada, mais ela se mistura. Uma vez que a catarse, ou a primeira fase cerebral, é alcançada, uma completa mudança mental torna-se mais fácil. A programação mental existente pode ser substituída por novos padrões de pensamento e comportamento. Outras armas fisiológicas frequentemente utilizadas para modificar as funções normais do cérebro são os jejuns, dietas radicais ou dietas de açúcar, desconforto físico, respiração regulada, canto de mantras em meditação, revelação de mistérios sagrados, efeitos de luzes e sons especiais, e intoxicação por drogas ou por incensos. Os mesmos resultados podem ser obtidos nos tratamentos psiquiátricos contemporâneos por eletrochoques e mesmo pelo abaixamento proposital do nível de açúcar no sangue, com a aplicação de injeções de insulina. Antes de falar sobre exatamente como algumas das técnicas são aplicadas, eu quero ressaltar que hipnose e táticas de conversão são duas coisas distintas e diferentes, e que as técnicas de conversão são muito mais poderosas. Contudo, as duas são frequentemente misturadas, com poderosos resultados. Como os pregadores revivalistas trabalham se você desejar ver um pregador revivalista em ação, há provavelmente vários em sua cidade. Vá para a igreja ou tenda e sente-se a cerca de três quartos da distância ao fundo. Muito provavelmente uma música repetitiva será tocada enquanto o povo vem para o serviço. Uma batida repetitiva, idealmente na faixa de 45 a 72 batidas por minuto. Um ritmo próximo às batidas do coração humano. É muito hipnótica e pode gerar um estado alterado de consciência, com olhos abertos, em uma grande porcentagem das pessoas. E, uma vez você esteja em um ritmo alfa, você está pelo menos 25 vezes mais sugestionável do que você estaria, em um ritmo beta, de plena consciência. A música é provavelmente a mesma para cada serviço, ou incorpora a mesma batida. E muitas das pessoas irão para um estado alterado de consciência quase imediatamente após entrarem no santuário. Subconscientemente, eles recordam o estado mental quando em serviços religiosos anteriores e respondem de acordo com a programação pós-hipnótica. Observe as pessoas esperando pelo início do serviço religioso. Muitas exibirão sinais exteriores de transe, corpo relaxado e olhos ligeiramente dilatados. Frequentemente, eles começam a agitar as mãos para diante e para trás no ar, enquanto estão sentadas em suas cadeiras. A seguir, o pastor assistente muito provavelmente virá e falará usualmente com uma simpática voz ritmada. Técnica da voz ritmada Uma voz ritmada é um estilo padronizado, pausado, usado por hipnotizadores quando estão induzindo um transe. É também usado por muitos advogados, vários dos quais são altamente treinados hipnólogos, quando desejam fixar um ponto firmemente na mente dos jurados. Uma voz ritmada pode soar como se o locutor estivesse conversando ao ritmo de um metrônomo, ou pode soar como se ele estivesse enfatizando cada palavra em um estilo monótono e padronizado. As palavras serão usualmente emitidas em um ritmo de 45 a 60 batidas por minuto, maximizando o efeito hipnótico. Agora, o pastor assistente começa o processo de acumulação. Ele induz um estado alterado de consciência e ou começa a criar excitação e expectativas na audiência. A seguir, um grupo de 3 jovens mulheres vestidas em longos vestidos brancos que lhes dão um ar de pureza, vêm e iniciam um canto. Cantos evangélicos são o máximo para se conseguir excitação e envolvimento. No meio do canto, uma das garotas pode ser golpeada por um espírito e cai ou reage como se estivesse possuída pelo Espírito Santo. Isto efetivamente aumenta a excitação na sala. Neste ponto, hipnose e táticas de conversão estão sendo misturadas e o resultado é que toda a atenção da audiência está agora tomada, enquanto o ambiente torna-se cada vez mais tenso e excitado. Exatamente neste momento, quando a indução ao estado mental alfa foi conseguida em massa, eles irão passar o prato ou cesta de coleta. Ao fundo, em uma voz ritmada a 45 batidas por minuto, o pregador assistente poderá exortar, Dê ao Senhor, Dê ao Senhor, Dê ao Senhor, Dê ao Senhor, e a audiência dá. Deus pode não obter o dinheiro, mas seu já rico representante sim. A seguir, vem o pregador fogo a enxofre. Ele induz medo e aumenta a tensão falando sobre o demônio ir para o inferno e sobre o armagedom próximo. Na última dessas reuniões que assisti, o pregador falou sobre o sangue que brevemente escorreria de cada torneira na terra. Ele também estava obcecado com o machado sangrento de Deus, o qual todos tinham visto suspenso sobre o púlpito na semana anterior. Eu não tinha nenhuma dúvida de que todos o tinham visto. O poder da sugestão hipnótica em centenas de pessoas assegura que entre 10 a 25% verão o que quer que lhes seja sugerido ver. Na maioria das assembleias revivalistas, depoimentos, ou, testemunhos, usualmente seguem-se ao sermão amedrontador. Pessoas da audiência virão ao palco relatar as suas histórias. Eu estava aleijado e agora posso caminhar. Eu tinha artrite e ela se foi. Esta é uma manipulação psicológica que funciona. Depois de ouvir numerosos casos de curas milagrosas, a pessoa comum na audiência com um problema menor está certa de que ela pode ser curada. A sala está carregada de medo, culpa e intensa expectativa e excitação. Agora, aqueles que querem ser curados são frequentemente alinhados ao redor da sala ou lhes é dito para vir à frente. O pregador pode tocá-los na cabeça e gritar esteja curado. Isto libera a energia psíquica e para muitos resulta a catarse. Catarse é a purgação de emoções reprimidas. Indivíduos podem gritar, cair ou mesmo entrar em espasmos. E se a catarse é conseguida, eles possuem uma chance de serem curados. Na catarse, uma das três fases cerebrais anteriormente mencionadas, a lousa do cérebro é temporariamente apagada e novas sugestões são aceitas. Para alguns, a cura pode ser permanente. Para muitos, irá durar de quatro dias a uma semana, que é, incidentalmente, o tempo que dura normalmente uma sugestão hipnótica dada a uma pessoa. Mesmo que a cura não dure, se eles voltarem na semana seguinte, o poder da sugestão pode continuamente fazer ignorar o problema, ou, algumas vezes, lamentavelmente, pode mascarar um problema físico que pode se mostrar prejudicial ao indivíduo, a longo prazo. Eu não estou dizendo que curas legítimas não aconteçam. Acontecem. Pode ser que o indivíduo estava pronto para largar a negatividade que causou o problema em primeiro lugar. Pode ser obra de Deus. Mas afirmo que isto pode ser explicado com conhecimento existente acerca das funções cérebro-mente. As técnicas e encenações variarão de igreja para igreja. Muitos usam falar línguas para gerar a catarse em alguns, enquanto o espetáculo cria intensa excitação nos observadores. O uso de técnicas hipnóticas por religiões é sofisticado, e profissionais asseguram que elas tornaram-se ainda mais efetivas. Um homem em Los Angeles está projetando, construindo e reformando um monte de igrejas por todo o país. Ele diz aos ministros o que eles precisam e como usá-lo. Sua fita gravada indica que a congregação e a renda dobrarão, se o ministro seguir suas instruções. Ele admite que cerca de 80% de seus esforços são para o sistema de som e de iluminação. Som potente e o uso apropriado de iluminação são de importância primária em induzir estados alterados de consciência, eu os tenho usado por anos, em meus próprios seminários. Contudo, meus participantes estão plenamente conscientes do processo e do que eles podem esperar como 4. Resultado de sua participação. 6. Técnicas de conversão. Cultos e organizações que ensinam potencial humano estão sempre procurando por novos convertidos. Para consegui-los, eles precisam criar uma fase cerebral. E geralmente precisam fazê-lo em um curto espaço de tempo ou um fim de semana, até mesmo em um dia. O que se segue são as 6 técnicas primárias usadas para gerar a conversão. O encontro ou treinamento tem lugar em uma área onde os participantes estão desligados do resto do mundo. Isso pode ser em qualquer lugar. Uma casa isolada, um local remoto ou rural, ou mesmo no salão de um hotel, onde aos participantes só é permitido usar o banheiro limitadamente. Em treinamentos de potencial humano, os controladores darão uma prolongada conferência acerca da importância de honrar os compromissos na vida. Aos participantes é dito que, se eles não honram seus compromissos, sua vida nunca irá melhorar. É uma boa ideia honrar compromissos, mas os controladores estão subvertendo um valor humano positivo para os seus interesses egoístas. Os participantes juram para si mesmos e para os treinadores que eles honrarão seus compromissos. Qualquer um que não o faça será intimado a um compromisso ou forçado a deixá-los. O próximo passo é concordar em completar o treinamento, deste modo assegurando uma alta porcentagem de conversões para as organizações. Eles terão, normalmente, que concordar em não tomar drogas, fumar, e algumas vezes não comer, ou lhes são dados lanches rápidos de modo a criar tensão. A razão real para estes acordos é alterar a química interna, o que gera ansiedade, e espera-se, cause ao menos um ligeiro mal funcionamento do sistema nervoso, que aumente o potencial de conversão. Antes que a reunião termine, os compromissos serão lembrados para assegurar que o novo convertido vá procurar novos participantes. Eles são intimidados a concordar em fazê-lo, antes de partirem. Desde que a importância em manter os compromissos é tão grande em sua lista de prioridade, o convertido tentará trazer a força a cada um que ele conheça, para assistir a uma futura sessão oferecida pela organização. Os novos convertidos são fanáticos. De fato, o termo confidencial de merchandising nos maiores e mais bem-sucedidos treinamentos de potencial humano é vender com fanatismo. Pelo menos muitos milhares de pessoas se graduam, e uma boa porcentagem é programada mentalmente de modo a assegurar sua futura lealdade e colaboração se o guru ou a organização chamar. Pense nas implicações políticas em potencial de centenas de milhares de fanáticos programados para fazer campanha pelo seu guru. Fique precavido se uma organização deste tipo oferecer sessões de acompanhamento depois do seminário. Estas podem ser encontros semanais ou seminários baratos dados em uma base regular, nos quais a organização tentará habilmente convencê-lo. Ou então será algum evento planejado regularmente, usado para manter o controle. Como os primeiros cristão-revivalistas descobriram, um controle de longo prazo é dependente de um bom sistema de acompanhamento. Muito bem. Agora vamos ver uma segunda dica, que mostra quando táticas de conversão estão sendo usadas. A manutenção de um horário que causa fadiga física e mental. Isto é primariamente alcançado por longas horas nas quais aos participantes não é dada nenhuma oportunidade para relaxar ou refletir. A terceira dica. Quando notar que são utilizadas técnicas para aumentar a tensão na sala ou meio ambiente. Número 4. Incerteza. Eu poderia passar várias horas relatando várias técnicas para aumentar a tensão e gerar incerteza. Basicamente, os participantes estão preocupados quanto a serem notados ou 5. Apontados pelos instrutores. Sentimentos de culpa se manifestam e eles são tentados a relatar seus mais íntimos segredos aos outros participantes ou forçados a tomar parte em atividades que enfatizem a remoção de suas máscaras. Um dos mais bem-sucedidos seminários de potencial humano força os participantes a permanecerem em um palco à frente da audiência enquanto são verbalmente atacados pelos instrutores. Uma pesquisa de opinião pública conduzida há alguns anos mostrou que a situação mais atemorizante na qual um indivíduo pode se encontrar é falar para uma audiência. Isto iguala-se a lavar uma janela externamente no 85º andar de um prédio. Então você pode imaginar o medo e a tensão que esta situação gera entre os participantes. Muitos desfalecem, mas muitos enfrentam o estresse por uma mudança de mentalidade. Eles literalmente entram em estado alfa, o que automaticamente os torna mais sugestionáveis do que normalmente são. E outra volta da espiral descendente para a conversão é realizada com sucesso. O quinto indício de que táticas de conversão estão sendo usadas é a introdução de jargão, novos termos que têm significado unicamente para os iniciados que participam. Linguagem viciosa é também frequentemente utilizada, de propósito, para tornar desconfortáveis os participantes. A dica final é se não há nenhum humor na comunicação, ao menos até que os participantes sejam convertidos. Então, divertimentos e humor são altamente desejáveis, como símbolos da nova alegria que os participantes supostamente encontraram. Não estou dizendo que boas coisas não resultem da participação em tais reuniões. Isto pode ocorrer. Mas afirmo que é importante para as pessoas saberem o que aconteceu e ficarem prevenidas de que o contínuo envolvimento pode não ser de seu maior interesse. Através dos anos, tenho conduzido seminários profissionais para ensinar as pessoas a serem hipnotizadores, treinadores e conselheiros. Tive, como alunos, muitos daqueles que conduzem treinamentos e reuniões que vêm a mim e dizem estou aqui porque eu sei que aquilo que faço funciona, mas não sei o porquê. Depois de mostrar-lhes o como e o porquê, muitos deles têm deixado este negócio ou decidido abordá-lo diferentemente de uma maneira mais amorosa e humana. Muitos destes treinadores têm se tornado meus amigos e marcou-nos a todos ter experimentado o poder de uma pessoa com o microfone na mão em uma sala cheia de pessoas. Same um pouco de carisma e você pode contar com uma alta taxa de conversões. A triste verdade é que uma alta porcentagem de pessoas quer ceder o seu poder. Eles são verdadeiros crentes. Reuniões de culto e treinamentos de potencial humano são um ambiente ideal para se observar em primeira mão o que é tecnicamente chamado de Síndrome de Estocolmo. Esta é uma situação na qual aqueles que são intimidados, controlados e torturados começam a amar, admirar e muitas vezes até desejar sexualmente os seus controladores ou captores. Mas permitam-me deixar aqui uma palavra de advertência. Se você pensa que pode assistir tais reuniões e não ser afetado, você provavelmente está errado. Um exemplo perfeito é o caso de uma mulher que foi ao Haiti com bolsa de estudos da Guggenheim para estudar o voodoo haitiano. Em seu relatório, ela diz como a música eventualmente induz movimentos incontroláveis do corpo e um estado alterado de consciência. Embora ela compreendesse o processo e pudesse refletir sobre o mesmo quando começou a sentir-se vulnerável à música, ela tentou lutar e fugir. Raiva ou resistência quase sempre asseguram conversão. Poucos momentos mais tarde ela sentiu-se possuída pela música e começou a dançar em transe por todo o local onde se realizava o culto voodoo. A fase cerebral tinha sido induzida pela música e pela excitação e ela acordou sentindo-se renascida. A única esperança de assistir tais reuniões sem sentir-se afetado e ser um Buda e não se permitir sentimentos positivos ou negativos. Poucas pessoas são capazes de tal neutralidade. Antes de prosseguir, vamos voltar às seis dicas de conversão. Eu quero mencionar o governo dos Estados Unidos e os campos de treinamento militar. O corpo de fuzileiros navais de Marine Corps afirma que quebra o moral dos homens antes de reconstruí-los como novos homens como fuzileiros marines. Bem, isso é exatamente o que eles fazem, da mesma maneira que os cultos. Seis, vergam o moral das pessoas, as reconstroem como felizes vendedores de flores nas esquinas. Cada uma das seis técnicas de conversão é usada nos campos de treinamento militar. Considerando as necessidades militares, não estou fazendo um julgamento quanto a se isto é bom ou ruim. É um fato que as pessoas efetivamente sofrem lavagem cerebral. Aqueles que não querem se submeter devem ser dispensados ou passarão muito de seu tempo no quartel. Processo de decognição Uma vez que a conversão inicial é realizada nos cultos, no treinamento militar ou em grupos similares, não pode haver dúvidas entre seus membros. Estes devem responder aos comandos e fazer o que estes lhes disserem. De outra forma, eles seriam perigosos ao controle da organização. Isto é normalmente conseguido pelo processo de decognição em três passos. O primeiro passo é o de redução da vigilância. Os controladores provocam um colapso no sistema nervoso, tornando difícil distinguir entre fantasia e realidade. Isto pode ser conseguido de várias maneiras. Dieta pobre é uma, muito cuidado com brownies e com colide. O açúcar desliga o sistema nervoso. Mais sutil é a dieta espiritual, usada por muitos cultos. Eles comem somente vegetais e frutas. Sem o apoio dos grãos, nozes, sementes, laticínios, peixe ou carne, o indivíduo torna-se mentalmente aéreo. Sono inadequado é outro modo fundamental de reduzir. A vigilância, especialmente quando combinada com longas horas de intensa atividade física, também ser bombardeado com experiências únicas e intensas consegue o mesmo resultado. O segundo passo é a confusão programada. Você é mentalmente assaltado enquanto sua vigilância está sendo reduzida conforme o passo 1. isso se consegue com o dilúvio de novas informações, leituras, discussões em grupo, encontros ou tratamento individual, os quais usualmente equivalem ao bombardeio do indivíduo com questões pelo controlador. Durante esta fase de decognição, realidade e ilusão frequentemente se misturam, e uma lógica pervertida é comumente aceita. O terceiro passo é a parada do pensamento. Técnicas são usadas para causar um vazio na mente. Estas são técnicas para alterar o estado de consciência, que inicialmente induzem calma ao dar à mente alguma coisa simples para tratar. Com uma atenta concentração, o uso continuado traz um sentimento de exultação e eventualmente alucinação. O resultado é a redução do pensamento e eventualmente, se usado por muito tempo, a cessação de todo o pensamento e a retirada de todo o conteúdo da mente, exceto o que os controladores desejem. O controle é então completo. É importante estar atento que quando membros ou participantes são instruídos para usar técnicas de parar o pensamento, eles são informados de que serão beneficiados. Eles se tornarão melhores soldados ou encontrarão a luz. Há três técnicas primárias usadas para parar o pensamento. A primeira é a marcha. A batida do tump-tump-tump literalmente gera auto-hipnose e grande susceptibilidade à sugestão. A segunda técnica para parar o pensamento é a meditação. Se você passar de uma hora a uma hora e meia por dia em meditação, depois de poucas semanas há uma grande probabilidade de que você não retornará à consciência plena normal beta. Você permanecerá em um estado fixo alfa tanto mais quanto você continue a meditar. Não estou dizendo que isso é ruim, se você mesmo faz. Pode então ser benéfico. Mas é um fato que você está levando a sua mente a um estado de vazio. Eu tenho testado quem medita com máquinas egei, e o resultado é conclusivo. Quanto mais você medita, mais vazia se torna a sua mente, principalmente se usada em excesso ou em combinação com decognição. Todos os pensamentos cessam. Alguns grupos espiritualistas veem isso como nirvana, o que é besteira. Isto é simplesmente um resultado fisiológico previsível. E se o céu na terra significa 7. Não pensamento e não envolvimento, eu realmente pergunto por que nós estamos aqui. A terceira técnica de parar o pensamento é pelo cântico, e frequentemente por cânticos em meditação. Falar em línguas poderia também ser incluído nesta categoria. Todas as três técnicas produzem um estado alterado de consciência. Isto pode ser muito bom se você está controlando o processo, porque você também controla o que vai usar. Eu pessoalmente use ao menos uma sessão de auto-hipnose cada dia, e eu sei quão benéfico isso é para mim. Mas você precisa saber, se usar estas técnicas a ponto de permanecer continuamente em estado alfa, embora você permaneça em um estado levemente embriagado, você estará também mais sugestionável, verdadeiros crentes e movimentos de massa. Antes de terminar esta sessão de conversão, eu quero falar sobre as pessoas que são mais susceptíveis a isto, bem como sobre os movimentos de massa. Eu estou convencido que pelo menos um terço da população é aquilo que Eric Offer chama verdadeiros crentes. Eles são sociáveis e são seguidores, são pessoas que se deixam conduzir por outros. Eles procuram por respostas, significado e por iluminação fora de si mesmos. Offer, que escreveu O Verdadeiro Crente, um clássico em movimentos de massa, diz, os verdadeiros crentes não estão decididos a apoiar e afagar o seu ego. Tem, isto sim, uma ânsia de se livrarem dele. Eles são seguidores, não em virtude de um desejo de auto-aperfeiçoamento, mas porque isto pode satisfazer sua paixão pela auto-renúncia. Offer também diz que os verdadeiros crentes são eternamente incompletos e eternamente inseguros. Eu sei disto pela minha própria experiência. Em meus anos de ensino e de condução de treinamentos, eu tenho esbarrado com isto muitas vezes. Tudo que eu quero fazer é tentar mostrar. Lhes diz que a única coisa a ser buscada é a verdade interior. Suas respostas pessoais deverão ser encontradas lá e solitariamente. Eu sempre digo que a base da espiritualidade é a autorresponsabilidade e a auto-evolução. Mas muitos dos verdadeiros crentes apenas respondem que eu não possuo espiritualidade e vão em seguida procurar por alguém que lhes dará o dogma e a estrutura que eles desejam. Nunca subestime o potencial de perigo destas pessoas. Eles podem facilmente ser moldados como fanáticos, que irão com muito prazer trabalhar e até morrer pela sua causa sagrada. Isto é um substituto para a sua fé perdida e frequentemente lhes oferece um substituto para a sua esperança individual. A maioria moral é feita de verdadeiros crentes. Todos os cultos são compostos de verdadeiros crentes. Você os encontrará na política, nas igrejas, nos negócios e nos grupos de ação social. Eles são os fanáticos nestas organizações. Os movimentos de massa possuem normalmente um líder carismático. Seus seguidores querem converter outros para o seu modo de vida ou impor um novo estilo de vida, se necessário, recorrendo a uma legislação que os force a isto, como evidenciado pelas atividades da maioria moral. Isto significa coação pelas armas ou punição, que é o limite em se tratando de coação legal. Um ódio comum, um inimigo ou o demônio são essenciais ao sucesso de um movimento de massas. Os cristãos renascidos têm o próprio Satã, mas isto não é o bastante. A eles se soma o oculto, os pensadores da nova era e mais tarde, todos aqueles que se oponham à integração de igreja e política, como evidenciado pelas suas campanhas políticas contra a reeleição daqueles que se oponham às suas opiniões. Em revoluções, o demônio é usualmente o poder dominante ou a aristocracia. Alguns movimentos de potencial humano são bastantes espertos para pedir a seus graduados para que associem-se a alguma coisa, o que o etiquetaria como um culto. Mas, se você olhar mais de perto, descobrirá que o demônio deles é quem quer que não tenha feito o seu. 8. Treinamento Há movimentos de massa sem demônios, mas eles raramente alcançam um maior status. Os verdadeiros crentes são mentalmente desequilibrados ou mesmo pessoas inseguras, sem esperança e sem amigos. Pessoas não procuram aliados quando estão amando, mas eles o fazem quando odeiam ou tornam-se obcecados com uma causa. E aqueles que desejam uma nova vida e uma nova ordem sentem que os velhos caminhos devem ser destruídos antes que a nova ordem seja construída. Técnicas de persuasão Persuasão não é uma técnica de lavagem cerebral, mas é a manipulação da mente humana por outro indivíduo, sem que o sujeito manipulado fique consciente do que causou sua mudança de opinião. Eu somente tenho tempo para apresentar umas poucas das centenas de técnicas em uso atualmente, mas a base da persuasão é sempre o acesso ao seu cérebro direito. A metade esquerda de seu cérebro é analítica e racional. O lado direito é criativo e imaginativo. Isto está excessivamente simplificado, mas expressa o que quero dizer. Então, a ideia é desviar a atenção do cérebro esquerdo e mantê-lo ocupado. Idealmente, o agente gera um estado alterado de consciência, provocando uma mudança da consciência beta para alfa. Isto pode ser medido em uma máquina de EG. Primeiro, deixem-me dar um exemplo de como distrair o cérebro esquerdo. Políticos usam esta poderosa técnica todo o tempo. Advogados usam muitas variações, as quais eles chamam apertar o laço. Assuma por um momento que você está observando um político fazendo um discurso. Primeiro, ele pode suscitar o que é chamado sim-sim. São declarações que provocarão assentimentos nos ouvintes. Eles podem mesmo sem querer balançar suas cabeças em concordância. Em seguida, vem os truísmos. Estes são, usualmente, fatos que podem ser debatidos, mas uma vez que o político tem a concordância da audiência, as vantagens são a favor do político, que a audiência não irá parar para pensar a respeito, continuando a concordar. Por último, vem a sugestão. Isto é o que o político quer que você faça, e desde que você tenha estado concordando todo o tempo, você poderá ser persuadido a aceitar a sugestão. Agora, se você ler o discurso político a seguir, você perceberá que as três primeiras sentenças são do tipo sim-sim, há três seguintes são truísmos. E a última é a sugestão. Senhoras e senhores, vocês estão indignados com os altos preços dos alimentos? Vocês estão cansados dos astronômicos preços dos combustíveis? Estão doentes com a falta de controle da inflação? Bem, vocês sabem que o outro partido permitiu uma inflação de 18% no ano passado. Vocês sabem que o crime aumentou 50% por todo o país nos últimos 12 meses. E vocês sabem que seu cheque de pagamento dificilmente vem cobrindo seus gastos. Bem, a solução destes problemas é eleger-me, John Jones, para o Senado do Zewa. Eu penso que você já ouviu isto antes. Mas você poderia atentar também para os assim chamados comandos embutidos. Como exemplo, em palavras-chave, o locutor poderia fazer um gesto com sua mão esquerda, a qual, como os pesquisadores têm mostrado, é mais apta para acessar o seu cérebro direito. Os políticos e os brilhantes oradores de hoje, orientados pela mídia, são com frequência cuidadosamente treinados por uma classe inteiramente nova de especialistas, os quais estão usando todos os truques, tanto novos quanto antigos, para manipulá-lo a aceitar o candidato deles. Os conceitos e técnicas da neurolinguística são tão fortemente protegidos que eu descobri que, mesmo para falar sobre ela publicamente ou em impressos, isto resulta em ameaça de ação legal. Já o treinamento em neurolinguística está prontamente disponível para qualquer pessoa que queira. Nove, dedicar o seu tempo e pagar o preço. Esta é uma das mais sutis e poderosas manipulações a que eu já me expus. Uma amiga minha que recentemente assistiu a um seminário de duas semanas em neurolinguística, descobriu que muitos daqueles com quem ela conversou durante os intervalos. Zera pessoal do governo. Uma outra técnica que eu aprendi há pouco tempo é inacreditavelmente escorregadia. Ela é chamada de técnica intercalada. E a ideia é dizer uma coisa com palavras, mas plantar uma impressão inconsciente de alguma outra coisa na mente dos ouvintes ou observadores. Quero dar um exemplo. Suponha que você está observando um comentarista da televisão fazer a seguinte declaração. O senador Johnson está ajudando as autoridades locais a esclarecer os estúpidos enganos das companhias que contribuem para aumentar os problemas do lixo nuclear. Isso soa como uma simples declaração, mas, se o locutor enfatiza a palavra certa, e especialmente se ele faz o gesto de mãos apropriado junto com as palavras-chaves, você poderia ficar com a impressão subconsciente de que o senador Johnson é estúpido. Este era o objetivo subliminar da declaração, e o locutor não pode ser chamado para explicar nada. Técnicas de persuasão são também frequentemente usadas em pequena escala com muita eficácia. O vendedor de seguro sabe que a sua venda será provavelmente muito mais eficaz se ele conseguir que você visualize alguma coisa em sua mente. É uma comunicação ao cérebro direito. Por exemplo, ele faz uma pausa em sua conversação, olha vagarosamente em volta pela sua sala, e diz, você pode imaginar esta linda casa incendiando até virar cinzas? Claro que você pode. Este é um de seus medos inconscientes, e quando ele o força a visualizar isto, você está sendo muito provavelmente manipulado a assinar o contrato de seguros. Usar e Krishna a operarem em um aeroporto. Usam o que eu chamo técnicas de choque e confusão para distrair o cérebro esquerdo e comunicarem-se diretamente com o cérebro direito. Enquanto estava esperando no aeroporto, uma vez eu fiquei por uma hora observando um deles. Operar. A sua técnica era de saltar na frente de quem passasse. Inicialmente, sua voz era alta. Então, ele abaixava o tom enquanto pedia para que a pessoa levasse um livro, após o que pedia uma contribuição em dinheiro para a causa. Usualmente, quando as pessoas ficam chocadas, elas imediatamente recuam. Neste caso, eles ficavam chocados pela estranha aparência, pela súbita materialização, e pela voz alta do devoto Arikrisna. Em outras palavras, as pessoas iam para um estado do alfa por segurança, porque elas não queriam confrontar-se com a realidade à sua frente. Em alfa, elas ficavam altamente sugestionáveis, e por isso aceitavam a sugestão de levar o livro. No momento em que pegavam o livro, sentiam-se culpadas e respondiam a uma segunda sugestão, dar dinheiro. Nós estamos todos condicionados de tal forma que, se alguém nos dá alguma coisa, nós temos de dar alguma coisa em troca, neste caso, era dinheiro. Enquanto observava este trabalhador incansável, eu estava perto bastante para perceber que muitas das pessoas que ele parara, exibiam um sinal externo de que estavam em alfa. Seus olhos estavam dilatados. Programação subliminar. Subliminares são sugestões ocultas que somente o nosso subconsciente percebe. Podem ser sonoras, ocultas por entre a música, visuais, disfarçadas em cada quadro e mostrados tão rapidamente na tela que não são vistos. ou espertamente incorporados ao quadro ou desenho. Muitas fitas de áudio de reprogramação subliminar oferecem sugestões verbais gravadas em baixo volume. Eu questiono a eficácia desta técnica. Se as subliminares não são perceptíveis, elas não podem ser efetivas. E subliminares gravadas abaixo do nível de audição são, por esta razão, inúteis. A mais antiga técnica de áudio subliminar usa uma voz que segue o volume da música de tal modo. 10. Que as subliminares são impossíveis de detectar sem um equalizador paramétrico. Mas esta técnica é patenteada, e quando eu quis desenvolver minha própria linha de audiocassetes subliminares, negociações com os detentores desta patente provaram ser insatisfatórias. Meu procurador obteve cópias das patentes, as quais eu dei a alguns talentosos engenheiros de som de Olilhode, pedindo-lhes para criarem uma nova técnica. Eles encontraram um modo de modificar psicoacusticamente e sintetizar as subliminares de tal modo que elas fossem projetadas no mesmo acorde e frequência que a música. Assim dando-lhes o efeito de fazerem parte da música. Mas nós descobrimos que usando estas técnicas, não há maneira de reduzir as frequências para detectar os subliminares. Em outras palavras, embora eles possam ser ouvidos pela mente subconsciente, não podem ser monitorados mesmo pelos mais sofisticados equipamentos. Se nós podemos criar esta técnica tão facilmente como fizemos, eu posso somente imaginar quão sofisticada a tecnologia se tornou, com fundos ilimitados do governo e da publicidade. E eu estremeço só de pensar na manipulação dos comerciais de propaganda, aqui estamos expostos diariamente. Não há simplesmente nenhuma maneira de saber o que há por trás da música que você ouve. E pode mesmo ser possível esconder uma segunda voz por trás da voz que você está ouvindo. As séries de Wilson Bryan que, PHD, sobre subliminares em publicidade e campanhas políticas, documentam bem o abuso em muitas áreas, especialmente na publicidade impressa em jornais, revistas e posters. A grande questão sobre subliminares é, eles funcionam? Eu garanto que sim. Não somente devido àqueles que usaram minhas fitas, mas também dos resultados de tais programas subliminares, por trás das músicas das lojas de departamentos. Supostamente, a única mensagem eram instruções para não roubar. Uma cadeia de lojas de departamentos da Costa Leste reportou uma redução de 37% em furtos nos primeiros nove meses do teste. Um artigo de 1984 no jornal Brain Mind Bulletin declara que até 99% de nossa atividade cognitiva pode ser não consciente de acordo com o diretor do Laboratório de Psicofisiologia Cognitiva da Universidade de Illinois. O longo relatório termina com a declaração Estas ferramentas apoiam o uso de abordagens subliminares, tais como sugestões gravadas em fita para perder peso, e o uso terapêutico da hipnose e programação neurolinguística. Abuso das massas Eu poderia relatar muitas histórias que apoiam a programação subliminar, mas eu gastaria muito tempo para falar mesmo dos mais sutis usos de tal programação. Eu experimentei ir pessoalmente, com um grupo, a reuniões no auditório de Los Angeles, onde mais de 10 mil pessoas se reúnem para ouvir uma figura carismática. 20 minutos depois de entrar no auditório eu percebi que estava indo e vindo de um estado alterado de consciência. Todos que me acompanhavam estavam experimentando a mesma coisa. Como este é o nosso negócio, nós percebíamos o que acontecia, mas os que nos rodeavam nada percebiam. Por cuidadosa observação, o que parecia ser uma demonstração espontânea era, de fato, uma astuta manipulação. A única maneira que eu podia imaginar pela qual se poderia fazer a indução ao transe, era por meio de uma vibração de 6 a 7 ciclos por segundo que soava, juntamente com o som do ar condicionado. Esta vibração em particular gera um ritmo alfa, a qual tornará a audiência altamente susceptível às sugestões. de 10 a 25% da população é capaz de ir para um estado alterado de consciência sonambúlico. Para estas pessoas, as sugestões do locutor, se não ameaçadoras, podem potencialmente ser aceitas como comandos. 11. Vibrato Isto nos leva a mencionar o vibrato. Vibrato é o efeito de trêmulo feito por alguma música instrumental ou vocal, e a sua faixa de frequências conduz as pessoas a entrarem em um estado alterado de consciência. Em um período da história inglesa, aos cantores cuja voz possuía um vibrato pronunciado não era permitido cantar em público, porque os ouvintes entravam em um estado alterado de consciência quando então tinham fantasias, inclusive de ordem sexual. Pessoas que assistem à ópera ou apreciam ouvir cantores, como Mário Lanza estão familiarizados com os estados alterados induzidos pelos cantores. F. Agora, vamos levar esta condição um pouco mais longe. Há também ondas de frequência extra-baixa LFS inaudíveis. Elas são eletromagnéticas por natureza. Um dos usos básicos das LFS é a comunicação com nossos submarinos. O doutor Andrija Porraris, um altamente respeitado pesquisador, em uma tentativa de alertar os oficiais americanos acerca do uso pelos russos das LFS, realizou uma experiência. Voluntários tinham conexões ligadas aos seus cérebros de modo a que as ondas pudessem ser medidas em um EG. Eles eram isolados em uma sala de metal que era imune à penetração de qualquer sinal normal. Porraris então irradiou ondas F para os voluntários. As ondas LFS passam direto através da terra, e claro, atravessam paredes de metal. Os que estavam isolados não sabiam se o sinal estava ou não sendo enviado, e Porraris observou as reações em um aparelho. 30% dos que estavam na sala acusavam o sinal de F em 6 ou 10 segundos. Quando eu digo acusavam, eu quero dizer que o seu comportamento seguia as mudanças, prevista para frequências muito precisas. Ondas abaixo de 6 ciclos por segundo causavam perturbações emocionais e até interrupção de funções físicas. Para 8.2 ciclos eles sentiam um bem alto, um elevado sentimento, como se estivessem em uma poderosa meditação, aprendida à custa de muitos anos. 11 até 11,3 ciclos induziam ondas de depressão e agitação, que conduziam a um comportamento turbulento. O neurofone O Dr. Patrick Flanaga é o meu amigo pessoal. No início dos anos 60, como um adolescente, Pat foi listado como um dos maiores cientistas do mundo pela revista Life. Entre os seus muitos inventos havia um dispositivo que ele chamou neurofone, um instrumento eletrônico que podia, com sucesso, transmitir sugestões diretamente através do contato com a pele. Quando ele tentou patentear o dispositivo, o governor demandou para que ele provasse que era dele o invento. Quando ele o fez, a Agência de Segurança Nacional confiscou o neurofone. Pat levou dois anos de batalha legal para ter sua invenção de volta. Usando o dispositivo, você não ouve ou vê nada. Ele é aplicado à pele, a qual Pat afirma que é a fonte de sentidos especiais. A pele contém mais sensores de calor, toque, dor, vibração e campos elétricos do que qualquer outra parte da anatomia humana. Em um de seus recentes testes, Pat conduziu dois idênticos seminários para uma audiência militar. Doze, um seminário em uma noite e outro na seguinte, porque a sala não era bastante grande para acomodar todos ao mesmo tempo. Quando o primeiro grupo provou ser muito pouco receptivo e relutante em responder, Patrick passou o dia seguinte fazendo uma fita de áudio especial para tocar no segundo seminário. A fita instruía a audiência a ser extremamente calorosa, sensível e para que as suas mãos formigassem. A fita foi tocada através do neurofone, o qual foi conectado por um fio que ele colocou ao longo do teto da sala. Não havia locutores e assim nenhum som podia ser ouvido. E ainda assim a mensagem foi transmitida com sucesso através do fio, diretamente para a mente dos que assistiam o seminário. Eles foram calorosos e receptivos. Suas mãos formigaram e eles responderam a programação, com reações que não posso mencionar aqui. Quanto mais procuramos descobrir sobre como seres humanos agem, através da altamente avançada tecnologia de hoje, tanto mais aprendemos a controlar a luz. E o que provavelmente mais me assusta é que o meio para dominar a luz já está aí. A televisão em sua sala e quarto está fazendo muito mais do que apenas dar entretenimento. Antes de continuar, deixem-me ressaltar alguma coisa mais acerca do estado alterado de consciência. Quando você vai para um estado alterado, você passa a usar o lado direito do cérebro, o que resulta na liberação dos opiáceos internos do corpo, encefalinas e beta-endorfinas, que quimicamente são quase idênticas ao ópio. Em outras palavras, dá uma boa sensação, a qual você sempre irá querer mais. Testes recentes feitos pelo pesquisador Herbert Krugman mostraram que enquanto as pessoas assistem à TV, a atividade do cérebro direito excede em número a atividade do cérebro esquerdo por uma relação de dois para um. Colocando de maneira mais simples, as pessoas estão em um estado alterado e muito frequentemente em transe. Elas estão conseguindo a sua beta-endorfina fixa. Para medir a extensão da atenção, o psicofisiologista Thomas Mulholland, do Hospital de Veteranos de Betfury, Massachusetts, ligou telespectadores jovens a uma máquina EG que estava ligada a um fio que interrompia a TV sempre que o cérebro dos jovens produzisse uma maioria de ondas alfa. Embora lhes fosse pedido que se concentrassem, somente os poucos puderam manter o aparelho ligado por mais do que 30 segundos. Muitos telespectadores já estão hipnotizados. Aprofundar o transe é fácil. Um modo simples é colocar um quadro preto a cada 32 quadros do filme que está sendo projetado. Isto cria uma pulsação de 45 batidas por minuto, percebida somente pela mente subconsciente, o ritmo ideal para provocar uma hipnose profunda. Os comerciais ou sugestões apresentados pelas emissoras seguindo esta indução ao transe alfa são muito mais comumente aceitas pelos telespectadores. A alta porcentagem da audiência que atinge o sonambulismo profundo pode muito bem aceitar as sugestões como comandos, pelo menos enquanto estes não contrariarem suas convicções morais, a religião ou sua autopreservação. O meio para dominar está aqui. Até a idade de 16 anos, as crianças terão passado de 10 mil a 15 mil horas vendo televisão, o que é mais tempo do que ele passam na escola. Na média dos lares, o aparelho de TV fica ligado 6 horas e 44 minutos por dia, um acréscimo de 9 minutos sobre o ano passado, e três vezes a média de crescimento durante os anos 70. Isto obviamente não está melhorando. Nós estamos rapidamente nos movendo para um mundo nível alfa, muito possivelmente o mundo orveliano de 1984. Plácido, olhar vítreo e resposta obediente às instruções. Um projeto de pesquisa de Jacob Jacob, um psicólogo da Universidade Purdue, descobriu que de 2.700 pessoas testadas, 90% entenderam mal, até mesmo simples opiniões mostradas em comerciais e Barnaby Jones. Apenas alguns minutos depois, o típico telespectador esquece de 23 a 36% dos assuntos que ele ou ela vê. É claro que eles estavam entrando e saindo do transe. Se você for para um transe profundo, pode ser instruído para relembrar. Do contrário, automaticamente. Esquece tudo. Eu toquei unicamente a ponta do iceberg. Quando você começa a combinar mensagens subliminares, por trás da música, projetar cenas subliminares na tela, produzir efeitos óticos e hipnóticos, ouvir batidas musicais a um ritmo que induz ao transe. Você tem uma extremamente eficaz lavagem cerebral. Cada hora que você passa assistindo a TV deixa-o cada vez mais condicionado. E no caso, de você pensar que exista uma lei contra tudo isto, esqueça. Não há. Existem muitas pessoas poderosas que obviamente preferem que as coisas permaneçam exatamente como estão. Será que elas planejam algo? Não. Não há. 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 Obrigado.